Olá, vamos falar de investimentos. Então estamos aí trazendo mais uma empresa para que vocês possam conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória e também da sua situação econômica e financeira. E a empresa que nós vamos trazer hoje é uma indicação aqui de alguns inscritos do canal. Então vamos lá atender aqui uma solicitação do Marquinho Grande. Marquinho, valeu, obrigado pela sugestão e também do Reinaldo Matias e do Leonardo Raspante. Quero agradecer imensamente a sugestão de vocês. Um prazer poder fazer análise dessa empresa. Espero atender as expectativas de vocês. E caso você queira alguma análise de alguma empresa específica e que não esteja ainda dentro do canal, é fácil, é simples. Basta você entrar aí no canal, o canal Silas Degrafe. E aproveita e também já se inscreva, dá o seu like e também ative a sinetinha das notificações para você estar sempre recebendo as informações das empresas aí para vocês. Afinal de contas, o canal Silas Degrafe é feito para você. E aí você dá a sugestão lá, pede lá qual empresa que você queira que a gente analise. E a ideia de todas essas análises aqui, o que que é? É lhe dar todas as informações para você saber. Porque a grande dificuldade que tem é quando as pessoas vão comprar as ações, me fica, ah, mas será que essa empresa é boa? Será que ela é arriscada? Será que tem perigo ou não? Então, quer dizer, para a gente ter uma noção se tem perigo, se não tem perigo, se vale, se não vale a pena, nós temos que conhecer a empresa, conhecer um pouquinho o que é essa empresa, o que que ela faz, qual é a sua história, mas principalmente conhecer da sua situação econômica e financeira. E aí, com isso, a gente entra já de forma consciente, né? Se quiser comprar as ações da empresa, você vai de forma consciente, sabendo os riscos que você está correndo e também, naturalmente, as probabilidades de ganho que você vai ter. E a empresa que nós vamos trazer hoje é uma empresa paranaense, a Companhia Paranaense de Energia, a Copel SA, que antigamente era a Companhia Paranaense de Energia Elétrica. Daí pararam de usar o elétrica, ficou só a Companhia Paranaense de Energia SA Copel. E, mas, para a gente entender um pouquinho do que é Copel, a gente tem que voltar lá para trás, lá na 1890, aproximadamente. Imagina, lá em 1890, quando nós não tínhamos a energia elétrica e a energia elétrica utilizada na cidade de Curitiba, capital paranaense, ela era comprada de São Paulo, da Companhia de Águas e Luz, lá do estado de São Paulo. E daí, na sequência, já no ano de 1901, já foi instalada a primeira termoelétrica na cidade de Curitiba, também lá pela Companhia Paulista. E, na sequência, foi adquirida por uma família paranaense aqui, tradicional, família Auer. E depois, na sequência, esse processo de geração de energia elétrica foi trocando de mãos por diversas empresas, até, por fim, chegar na Companhia Força e Luz do Paraná. Mas, assim como Curitiba começou a desenvolver o seu sistema de geração de energia elétrica, todas as cidades paranaenses, de uma forma ou de outra, também foram criando as suas fontes de geração de energia elétrica. E aí, a coisa foi andando até chegar no ano de 1948, quando tudo isso aí foi agrupado no Departamento de Águas e Energias do Paraná, de Águas e Energias Elétricas do Paraná, que daí já era nas mãos do governo. E aí, chegando no ano de 1954, foi fundada a Coppel para assumir toda essa parte de geração, distribuição, transmissão e distribuição de energia. Então, em 1954, no governo Bento Munhoz da Rocha Neto, aí surgiu a Coppel. E aí, já na sequência, a Coppel surgiu como uma companhia mista, de economia mista, porém, ela tem o seu controle, naturalmente, nas mãos do governo do estado do Paraná. Já no ano de 1963, daí a Coppel inaugura a sua primeira usina termoelétrica de Chupinha de Figueira, que você até está vendo aí na imagem. E daí, na sequência, vem diversas outras hidrelétricas que foram sendo construídas, como a Salto do Iguaçu, a Parigua de Souza, Foz da Areia e, enfim, diversas outras hidrelétricas que a Coppel daí foi construindo ao longo do tempo. Em 1994, a Coppel aí se torna uma sociedade anônima de capital aberto e tem as suas ações negociadas em Bolsa. Também, na sequência, nós tivemos lá no ano de 1999, a entrada da Coppel na energia eólica. Primeiro aqui no Paraná e hoje, para você ter uma ideia, a Coppel também investe na geração de energia eólica lá no Rio Grande do Norte. E aí também, no ano de 2011, inclusive, assumiu três parques eólicos lá no Rio Grande do Norte. E hoje a Coppel conta com 30 usinas hidrelétricas próprias para geração, para distribuição e para transmissão e para distribuição de energia elétrica. E fora isso também, a Coppel atua também na fibra ótica, espalhando fibra ótica por todo o estado do Paraná, também na transmissão de dados através da Coppel Telecom. Mas para que a gente possa conhecer um pouquinho como está a situação econômica e financeira da Coppel, trouxe para vocês aqui os balanços de 2018, 2019 e 2020 e também do primeiro trimestre de 2021 para a gente saber como que está a situação da Coppel. Então, vamos aos números. E aqui estamos, então, com as demonstrações contábeis da Companhia Paranaense de Energia Coppel S.A., referentes aos exercícios de 2018, 2019 e 2020 e também do primeiro trimestre do ano de 2021. Para que possamos entender como que está a situação econômica e financeira da Coppel, então vamos primeiro aqui para o lado do ativo. No ativo, o que nós temos aqui, tudo o que a Coppel tem dentro do seu patrimônio, seu conjunto de bens e direitos formado aqui pelo capital de giro, que é o ativo circulante e o ativo não circulante, que são valores que não são destinados ao giro da empresa, como valores a receber a longo prazo, imobilizado, que são todos os investimentos feitos dentro da atividade da empresa e o intangível, que na verdade acaba sendo mais as próprias concessões, o direito de uso das concessões, que representa aqui um valor até significativo. Mas o patrimônio total da Coppel, ele remonta a 36 bilhões de reais no ano de 2018. Para 2019, ele já vai para 38 bilhões. Para o ano de 2020, vai para 46 bilhões. E no primeiro trimestre de 2021, o patrimônio total da Coppel é de 47 bilhões, 204 milhões de reais. Então, por aqui, dá para ver o tamanho da empresa. De tudo aquilo que a Coppel tinha no ano de 2018, 6 bilhões, 677 bilhões estava destinado ao capital de giro, o que representava 18,5% de tudo que a Coppel tinha de bens e direitos em 2018. E esse capital de giro, ele é formado pelo dinheiro que a empresa tem, caixa, banca, aplicação, chamado de caixa equivalente com 2 bilhões de reais. Já no encontro a receber, tinha 4 bilhões e 134 milhões de reais. Outros ativos circulantes, 116 milhões e outros créditos de 353 milhões. Então, naturalmente que a Coppel aqui, ela não trabalha com estoques, né? Diferente de indústrias e comércios que a gente analisa. Então, no caso da Coppel, não existe aqui um estoque de produtos para revender. Então, o capital de giro, basicamente, é dinheiro e contas a receber. No ano de 2019, esse capital de giro vai para 7 bilhões e 909 milhões, representando 20,6%. Com 2 bilhões e 944 milhões em caixa, 4 bilhões e 358 milhões a receber. Já para o ano de 2020, o capital de giro aumenta mais um pouco, vai para 11 bilhões e 407 milhões, representando agora 24,4% de tudo que a empresa possuía. 3 bilhões e 224 é o quanto a empresa tem de dinheiro em caixa, banca, aplicação. Seus contas a receber já são de 5 bilhões e 100. E finalmente, no primeiro trimestre de 2021, o capital de giro vai para 11 bilhões e 433 milhões, mantendo os 24,2% aqui de representatividade. O volume de dinheiro em caixa continua lá na faixa dos 2 bilhões e 900 e 5 bilhões e 200 para receber. Então, aqui é a situação financeira, o que a Coppel tem. Naturalmente que não podemos dizer, ah, está bem ou está mal, porque depende o quê? Depende do endividamento. E o endividamento, ele é visto aqui, dentro do grupo do passivo, nós temos passivo circulante, dívidas de curto prazo, passivo não circulante, dívidas de longo prazo e o total do endividamento. A Coppel, em 2018, possui um endividamento total de 19 bilhões e 700, pesado das suas dívidas é no longo prazo e as dívidas representam 54,7% do seu patrimônio. Já para 2019, a dívida vai para 20 bilhões e 714 milhões, com uma representatividade de 54,1%, praticamente se mantendo aqui na faixa dos 54. Aí ela dá uma ligeira elevação, indo para 26,534 bilhões em 2020, com 56,7% de representatividade e fecha o primeiro trimestre de 2021 com 58,6% de endividamento, num valor nominal de 27,665 bilhões, destacando mais uma vez aqui que o pesado da dívida é no longo prazo. Então, por aqui, nós temos uma ideia de como que está o andamento da dívida da empresa. Agora vamos aos resultados, o quanto que a Coppel fatura e quanto que ela ganha. No ano de 2018, o faturamento total da Coppel foi de 14,934 bilhões. Para 2019, o faturamento sobe para 15,869 bilhões. Para 2020, o faturamento sobe mais ainda, vai para 18,633 bilhões. E nos três primeiros meses de 2021, já faturou 4,985 bilhões, sinalizando aqui que o faturamento para 2021 vai estar próximo dos 20 bilhões de reais. Agora, mais importante do que faturar é quanto a empresa ganha. E aí nós olhamos aqui essa linha de baixo, lucro líquido do exercício. Em 2018, o lucro líquido foi de 1,444 bilhões. Em 2019, 2,062 bilhões. Em 2020, sobe para 3,909 bilhões. E nos três primeiros meses do ano, 795 milhões. Então, observe aqui o lucro, que ele sai de 1,4 bilhões para 2 bilhões, para 3,9 bilhões. E repare também aqui esse número, a margem. 9,7, 13, 21% de margem. E agora, em três meses do ano, 15,9%. São esses, então, os números da Coppel. Está, então, analisada também a Companhia Paranaense de Energia, a Coppel. E agora você já sabe como é que está a situação e aí você, de repente, se achar interessante, coloca no seu radar. Até porque o canal Silas Negra não se propõe a lhe indicar para comprar ou para vender ações. Muito pelo contrário. Eu acho que isso aí é uma decisão que cabe a cada um. E aí, naturalmente, as pessoas que vão correr riscos, elas têm que saber quais os riscos que estão ocorrendo. Então, o fundamental no processo de investimentos é a gente conhecer com quem nós estamos nos associando, qual é a empresa que irá receber o nosso aporte de capital. E aí, também, naturalmente, nós temos que saber como está a sua situação econômica e financeira. Por quê? É tão difícil ganhar dinheiro, então a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer os nossos investimentos. Mas o importante de tudo é, sim, fazer os investimentos. Por quê? O que nós temos que fazer é construir um patrimônio. Um patrimônio para que possamos ter cada vez uma vida melhor. Quem sabe lá no futuro, quando chegar na velhice, a gente ter um patrimônio para que a gente possa viver com uma certa tranquilidade, com uma certa dignidade. Por isso, fundamental é a gente pensar em investimento. E o mercado acionário é uma grande oportunidade de investimentos. Dito isso, bons investimentos para vocês. E o mercado acionário é um patrimônio para que a gente possa viver com um patrimônio para que a gente possa viver com um patrimônio para que a gente possa viver com um patrimônio para que a gente possa viver com um patrimônio para que a gente possa viver com um patrimônio para que a gente possa viver com um patrimônio para que a gente possa viver com um patrimônio para que a gente possa viver com um patrimônio para que a gente possa viver com um patrimônio para que a gente possa viver com um patrimônio para que a gente possa viver com um patrimônio para que a gente possa viver com um patrimônio para que a gente possa viver com um patrimônio para que a gente possa viver com um patrimônio para que a gente possa viver com um patrimônio para que a gente possa viver com um patrimônio para que a gente possa viver com um patrimônio para que a gente possa viver com um patrimônio para que a gente possa viver com um patrimônio para